Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer, meu amor, que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde Ele colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer que tudo vai passar Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a tua vontade Mas preciso aprender a confiar em ti Mas preciso aprender a descansar em ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Baixinho Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Tudo entregarem Tudo entregarem Tudo entregarem Sim, por ti, Jesus Bendito, tudo eu deixarei Acredite Acredite Hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu rol Campeão Vencedor Essa fé Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Campeão Vencedor Vencedor Deus das asas Faz teu rol Vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Mestre eu preciso de milagres Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem tanto poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és filho do Senhor Que me ergue para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo caminho Quebrando correntes Tirando espinho Ordena aos anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem Ele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Sua benção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que ele está falando Quando ele fica em silêncio É porque está trabalhando E assim vai Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos E agora o que vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra A ele a glória A ele a honra E eu vou A ele a glória 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 A ele a honra A ele a honra A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele seja dado Com a mãoza que eu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar Para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Paz Sou pequeno demais Me dá tua paz Largo tudo Pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor A vou bem maior Faz um milagre em mim Porque o Senhor A vou bem maior Faz um milagre em mim Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo O ouro eu consigo só admirar Aquilo que você possui O que sabes fazer Isso é mistério de Deus Por você Você é o espelho Você é o espelho Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Longe da tua presença Meu Senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo E quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Tentei andar sozinho Tentei andar sozinho Na aventura Tentei andar sozinho Me ensinar Me ensinar Me inspirar Me arde Outra vez O meu coração Me molha Me lava Me ensina Me inspirar Me arde Outra vez O meu coração De braços abertos Quero te receber E eu não estava Esperando você Pra mim você é Pão Eu sonhei Um dia Eu te amo Viva Se os atentos Quero te receber Eu te amo Pra mim você é Pão Eu sonhei Um dia Eu te amo Amanheceu Nada Pesquei Parecia ser Apenas Mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido Alarga Tudo E Para Deus Conhece Tua estrutura Sabe O que está Fazendo Mesmo Que seja Difícil Não Pare Ele Está Vendo Colhou Todas Suas Lágrimas E Mandou A Te Falar Pegue O que Ele Te Entregou E Volte Para O mar Que é O teu Lugar Quem Mandou Largar A Rede Quem Mandou Você Parar Volte Para O Mar Alto No lugar Da Tua Vergonha Eu Vou Te Honrar Quem Mandou Largar A Rede Quem Mandou Você Parar Volte Para O Mar Alto No Lugar Da Tua Vergonha Eu Vou Te Honrar Não É Hora De Parar Deus Contemplou Seu Caminhar Eu Sei Que É Difícil Prosseguir Quando Tudo Lhe Faltar Esse Cenário Vai Mudar A Tua Hora Chegará Um Tempo Pra Tudo Quem Mandou Largar A Rede Todo Ser Que Vim Ouve Ao Nome Do Senhor Toda Criatura Se Derrame Aos Seus Pés Ao Som Da Sua Voz O Universo Se Desfaz Não Há Outro Nome Comparado Ao Grande Eu Sou E Mesmo Sendo O pó Com 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 Que Há Em Mim Confessar Que Céus E Terra Passarão Mas O Teu Nome É Eterno Todo O Gelho Dobrará Ao O O Teu Nome Teu Santo Nome Todos Se Confessar Louvado Seja O Teu Nome Teu Santo Nome E Mesmo Sendo O Pó Eu Sei Que Nunca Me Deixou Eu Sei Que Sempre Esteve Aqui Comigo Lembrando O meu Coração Do Que Não É Seu Sei Que Todas As Noites Tu Vens Pra Acalmar A Minha Mente E Pondo No Meu Coração Que Eu Sou Seu Ei Pai Olhando Pra Você Me Lembro Bem Das Noites Que Passei Que Lutei Pensando Estar Sozinho Sem Ninguém Por Perto E Eu Mesmo Tão Sozinho Não Desanimei Pois Sabia Que Cuidaria De Mim Mesmo Sem Eu Merecer Me Daria Sua Mão Se a vida Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu hoje estaria tomando um café Sentado com os amigos em frente a TV Eu olharia Eu olharia as árvores como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo esperava em nós Eu Eu quero ser curado e ajudar a curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costa pro escuro e de frente pra luz Não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim o amém Somente dele, mas ninguém a Deus Seja louvor Se Deus fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se curado eu vou, ele é Deus Se tudo descer, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu adoro pelo que ele faz Eu adoro pelo que ele é Aja o que houver Aja o que houver Sempre será Deus Pense em Jesus quando acordar Pense nele pra te proteger Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer O trabalho e tão pouco tem Que a noite o sono não vem Às vezes você até pensa que Deus te esqueceu, né? Engano o seu Morreu a joelho no chão E o ministério se deu Pois eu desdendei meu amigo, você já venceu Senhor Jesus, você vai ter vitória Pense em Jesus, você vai ter vitória Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele confia em seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Dos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vem com uma flor a brotar Olhai, 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 olhai Os lírios cresceram no campo E o Senhor, nosso Deus Nos tem alimentado Para a nossa alegria 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 Amigo, ouça agora nesse hino O que vou dizer Jesus é o único amigo E quer salvar você O meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça Ele fez comigo Me estendeu a mão Sou feliz Sou feliz Jesus, Jesus é meu Seus braços me conduz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Aceite a Jesus A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristeza e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando eu ouvi dizer Que no Calvário alguém morreu por mim Hoje eu canto Hoje eu canto sou feliz Por isso eu canto assim E assim vai Sou feliz Sou feliz Sou feliz E Jesus, Jesus é meu Seus braços me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Aceite a Jesus Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Deus Mesmo que eu não consiga entender Que queira tudo do meu jeito Eu até choro E as vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus O que sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no teu corpo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Lindo, lindo, lindo é Glória, glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Não há outro Senhor Outro mais belo Mais lindo, desejável Desejável Adelamos por ti Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua facidez Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua facidez Só quero, só quero ver você Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está reúdo e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidades pra você Eu cuido de ti 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 Quero ir mais fundo Leva-me mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Envolve em tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz entrou em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Envolve em tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz entrou em meu ser Resumir mais fundo Ó Deus Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e força pra te erguer Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos teus Mostre sua fraqueza aos inimigos teus Mostre sua fraqueza aos inimigos teus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de um sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus É no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes e mais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui ou vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente contigo estou Quando eu senti medo de seguir E se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos meus sonhos pra Deus Tudo em seu altar Eu entreguei A partir de hoje é só Deus e eu E mais ninguém Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu par Teologia pra explicar Ou big bem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus amigo a dar E eu Tô pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ou dá-me de beber A água da fonte da vida Antes que o ar já venci Ele já era Deus E revelou aos seus Crente ao ateu Ninguém explica a Deus Pai eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto Mais perto quero estar Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render glória E aleluia 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 Ajuda-me a seguir Em frente Ajuda-me a seguir Sorrindo Pois no meu peito A dor e a amargura Ajuda-me a seguir Ajuda-me a seguir Sorrindo Pois neste mundo Sem paz Sem tua graça É o que te peço Concego a tua benção aqui Pois em Jesus Arrindo a minha fé Retenho a esperança Firme em oração Pois onde houver Dois ou três Ali Deus estará Com você Pois onde houver Dois ou três Ali Deus estará Com você Se você não sabe Para onde seguir Se você percebe Que não quer mais fingir Levante a cabeça Não olhe para trás Chame a Deus Chame a Deus Se tua vida anda Para o abismo sem fim Se teus olhos choram E não querem esse fim E não querem esse fim Levante a cabeça Não olhes para trás Chame a Deus 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 Que tua vida Logo mudará Ele cura a ferida Te libertar Te libertar Te libertar A verdade e a vida Ele quer te dar Chame a Deus 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 Que o tempo passa E não volta E não volta mais Suas chances Suas chances Sua vida Pode se acabar Ele cura a ferida Te libertar Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Depois dessa ventania O temporal Fez da nossa vida Um mundo desigual Qual é a tua O teu segredo Me diz Como eu vou decifrar E a verdade é absurda No plural Mas pra mim Honestamente Isso é normal Na minha onda Teu oceano Me ensina Como navegar Eu amo Mas você Pelo que eu Pelo que eu Eu amo Mas você Pelo que eu 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 Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei, sei que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio A noite chegou Eu estou a aclamar O medo chegou Eu estou a chorar Mas a palavra diz Que o choro pode uma noite durar E pela manhã a alegria virá Mas, Senhor, a noite é longa E demora passar Os meus inimigos estão a zombar de mim Porém, olho para o céu De onde me virá o soco Então ouça a tua doce voz A me acalmar Eu estou contigo Não te deixarei Durante a noite Tua voz ouvirei Faço a noite contigo Pra te guardar Pra te guardar E pela manhã Minha promessa Em sua vida Se cumprirá Se cumprirá Se cumprirá Eu sou o Deus do dia E o Deus da noite Da noite da madrugada Eu sou o teu amigo Estou contigo Não te deixarei Não te deixarei Eu estou contigo Não te deixarei Durante a noite Tua voz ouvirei Passo a noite contigo Pra te guardar E pela manhã Tua promessa Em minha vida Troquei aqui a roda Esqueci a letra aqui Estou lendo e estou errando É brincadeira Se cumprirá Tua voz ouvirei